Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, é super simples. Basta clicar no botão vermelho abaixo do vídeo, clicar também no sininho para que você possa receber todas as notificações aqui do canal, tá bom? Bom, é o seguinte, estou aqui para falar a respeito do edital que foi publicado da Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos, CAPEP Saúde é o nome, né? Como você está vendo, vou fazer uma análise do edital. São vários cargos, mas eu vou, claro, tratar de dois específicos aqui, que é o cargo de agente administrativo e também o cargo de técnico auxiliar de administração. Então, eu quero que, claro, você visualize aí comigo as informações relacionadas ao tema, tá bom? Bora lá? Bom, pessoal, esse concurso foi publicado, inclusive as inscrições iniciam na data de hoje, se você estiver me assistindo aí, na data de hoje, 16 de maio, está começando hoje as inscrições para o concurso, tá? Então, como eu falei, é o nome da instituição, né? Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos, CAPEP Saúde, tá bom? Beleza. E aí, o que acontece? Olha só os cargos que nós temos aqui. Nós temos o cargo de agente administrativo, basta ter um ensino fundamental completo para você concorrer às vagas desse cargo, ok? No mínimo, ensino fundamental. Ah, eu tenho ensino médio, posso prestar esse concurso? Claro, sem sombra de dúvidas, vai valer muito a pena para você, não tenho dúvida disso, tá? Então, no mínimo, tem que ter um ensino fundamental completo. Esse concurso, ele abriu da seguinte maneira, ele vai ter um prazo de validade, certo? E dentro do prazo de validade, vão chamando as pessoas que estiverem numa lista aí de classificação, de cadastro de reserva, que é o caso aqui do cargo de agente administrativo, tá bom? Então, cadastro reserva e a remuneração de R$ 2.555,00, com R$ 0,98. Outro cargo que temos aí é o cargo de técnico auxiliar de administração. Já esse cargo exige do candidato ensino médio completo, tem uma vaga imediata, mais cadastro reserva, tá? E a remuneração é de R$ 3.002,60. Tá certo? Beleza? E o que é mais interessante desse concurso é que, claro, boa parte das matérias são as mesmas. Qual é a consequência disso? A consequência é que você vai ter a oportunidade de fazer as duas provas. Nós vamos ter uma prova no período da manhã e outra prova no período da tarde. Então, ou seja, você vai aproveitar bastante do conteúdo programático, do edital, e vai conseguir fazer duas provas, tá certo? As inscrições iniciam hoje, como eu falei pra você, se você estiver me assistindo na data de hoje, né? Dia 16 de maio, e vai até o dia 20 de junho, ou seja, um pouco mais de um mês, tempo suficiente aí pra fazer a inscrição no concurso. A banca examinadora é a IBAN, tá? Então, aqui a informaçãozinha que eu coloquei também pra vocês, olha, é permitido ao candidato inscrever-se para mais de um cargo, desde que pertencentes a blocos diferentes, conforme tabela abaixa, né? Claro que eu tirei essa informação aqui do edital, beleza? Então, você vai conseguir fazer a prova de agente administrativo e fazer a prova também de técnico auxiliar de administração. Então, é um concurso que eu acredito que vale a pena, assim, você fazer as duas provas, se você tem ensino médio, faça as duas, evidentemente, já aproveita, tá? Os cargos são voltados à área administrativa, então, não muda muito o final. O que muda aí, no caso, é a parte de conhecimentos específicos, que eu vou mostrar aqui pra vocês daqui a pouco quais são. Vamos lá, continuando então. Então, olha só, como que fica a divisão da prova? Você vai ter 12 questões de português, tá? 8 questões de matemática e 20 questões de conhecimentos específicos. Vale lembrar que tanto faz. Isso aqui serve tanto pro agente, o agente administrativo, opa, ficou feio aqui, peraí, gente, deixa eu corrigir isso aqui, né? O agente administrativo vai acontecer exatamente assim e também o técnico, né? Técnico auxiliar em administração também dessa forma. O que vai mudar são os assuntos relacionados a conhecimentos específicos, ok? Então, você tem aqui, são 40 questões no total, 3 horas pra você resolver essas 40 questões e a prova vai acontecer no dia 24 de julho de 2022, como eu falei, no período da manhã e no período da tarde. Então, você vai fazer uma prova no período da manhã, outra à tarde aí, tranquilamente, consegue prestar os dois, fazer as duas provas, tá certo? E agora eu quero aproveitar e mostrar pra vocês aqui o conteúdo programático, né? Um conteúdo programático muito parecido. É óbvio que o cargo de agente administrativo, ele tem um conteúdo programático, principalmente na parte de matemática, um pouquinho menor do que o concurso de técnico auxiliar de administração. Visualizei comigo, ó. Então, o cargo aqui de agente administrativo, você vai ter a matéria de língua portuguesa, interpretação de textos, ortografia, acentuação gráfica, classes gramaticais, concordância verbal e nominal, pronomes, regência nominal e verbal, noções da norma curta da língua portuguesa na modalidade escrita. Então, língua portuguesa, conteúdo programático. Já a matemática, você tem noções sobre conjuntos, conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, equações do primeiro grau, grandezas proporcionais, razão e proporção, regra de três simples, porcentagem em juros simples, sistema monetário brasileiro, sistema de medidas, comprimento, superfície, volume, massa, figuras geométricas, perímetro e áreas, resolução de situações e problemas, envolvendo todos os itens do programa, ok? E temos aqui o de técnico auxiliar de administração. Você vai ter questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de textos, norma culta, certo? Ortografia oficial, acentuação gráfica, pontuação, classes gramaticais, concordância verbal e nominal, pronomes. Você vê que não muda muito, né? E aí, matemática, é claro que aí entra um pouquinho mais. Teoria dos conjuntos, como a gente viu aqui, regra de três simples, mas também composta, certo? Equação de primeiro e segundo graus, ok? Sistema decimal de medidas, ok? Funções de primeiro e segundo grau, sequências, progressões aritméticas e geométricas. E geometria aqui também, tá? Então, é o conteúdo programático das matérias básicas. E aí, nós temos aqui a parte de conhecimentos específicos. Para o cargo de agente administrativo, você vai precisar estudar conhecimentos de redação de documentos oficiais. Ah, eu vou ter que fazer uma redação profissional? Não, gente. Isso aqui, na verdade, é o tema. Redação oficial é como elaborar um memorando, um ofício, tudo bem? E isso consta no manual da Presidência da República sobre redação oficial, que, obviamente, você vai ter que estudar essa matéria, tá? Além disso, na parte de conhecimentos específicos também, você tem que estudar conhecimentos de informática. Sistema operacional Windows, Office, o planilha Word, Excel, Internet e ferramentas do Microsoft Office. Isso para agente administrativo e conhecimentos específicos. Já o cargo de técnico auxiliar de administração, existe um pouquinho mais do candidato, estava já vista, ensino médio. Então, você tem conhecimentos de administração pública, processos participativos da gestão pública, conselhos de gestão, parceria entre governo e sociedade, governo eletrônico, transparência na administração pública, controle social e cidadania, accountability, excelência nos serviços públicos, gestão por resultados na produção de serviços públicos, governabilidade e governança, formas de parceria com organizações e centros lucrativos, contratos de gestão, termos de parceria, convênios e noções de administração pública, certo? Então, esse é o conteúdo programático, além, claro, de informática também, dentro da parte de conhecimentos específicos, ok? Então, como eu falei, você aproveita muita coisa, né? Então, por exemplo, ah, eu tenho ensino médio, vou prestar para técnico auxiliar de administração, você consegue aí também estudar, prestar o concurso aí de, sem sombra de dúvida, de agente administrativo, ok? Ah, claro, que você tem que fazer o quê? Montar um plano de estudos. É muito importante que você entenda isso, a necessidade de montar um plano de estudos, criar um cronograma para que você esteja muito bem preparado até o dia 24 de julho, a data da prova, né, galera? Então, certo? No seu plano de estudos, você precisa ter uma base, está aqui para você que eu coloquei, ó. Primeiro, você precisa ter uma base forte, que são aulas, aulas ligadas aos temas, aulas online, na minha opinião, por quê? Porque você aproveita, você assiste as aulas quantas vezes você quiser, material em PDF, está certo? Para você complementar o seu estudo e a parte de legislação, claro, aqui no caso eu nem tenho muita legislação, então tranquilo, você não precisa se preocupar muito com isso. Resolver questões ligadas aos assuntos, aos temas que você estudou nas aulas e fazer revisões. As revisões podem, você pode transformar em resumos, mapas, fichas mentais, mapas aqui são mapas mentais e fichas de revisão, tá? Então é importante que o seu plano de estudos tenha essa base. Base forte, aulas online, material, resolução de questões e fazer revisões. Tudo bem? E aí, nós aqui do Vencendo Concursos, somos especialistas em concursos municipais. Nós temos centenas já de aprovados em concursos que já passaram aqui pelo Vencendo Concursos e estão obtendo muito sucesso. Por quê? Porque nós focamos aí no concurso, com o conteúdo programático necessário e isso faz toda a diferença, ok? Nós temos aqui um curso online preparatório, montamos um curso aí para vocês, voltado para a Caixa de Assistência ao Servidor Municipal de Santos, Capep Saúde. E esse curso, ele é interessante porque ele vai servir para ambos os cargos, ou seja, você vai ter um curso dois em um. Ele vai servir para o cargo de agente administrativo e vai servir para o cargo de técnico conciliar de administração. Então, como que nós vamos fazer só para você ter uma noção? Você vai ter lá o módulo português, português, interpretação de textos, questões comentadas. Você vai ter um módulo também de matemática, com a parte teórica, questões comentadas, servindo para os dois cargos, ok? E vai ter a parte de conhecimentos específicos. Na parte de conhecimentos específicos, você vai ter lá o módulo chamado informática, que é igual para os dois. E vai ter um módulo, conhecimentos específicos, voltado para o cargo de técnico conciliar de administração. Então, a gente vai colocar lá para vocês, para você conseguir diferenciar. E o módulo, que é a parte de conhecimentos específicos para agente administrativo. Tudo bem? Beleza? E olha só, quais são as vantagens que você tem no nosso curso aqui preparatório. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro, você vai ter acesso imediato ao curso, então no momento que você adquire, você já faz a sua matrícula e já começa a estudar com a gente. Você vai ter acesso ilimitado ao curso, então você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser. Você vai ter teoria e questões comentadas, muitas questões comentadas aí pelos nossos professores, tá? Até já vou dar a dica, ah, mas vai ser questões da banca? Depende, a gente trabalha muito com questões da banca. Agora, é claro, tem assuntos que a banca não tem, não tratou, não tem tantas questões assim. Não é uma VUNESP da vida que você encontra questões de tudo. A Banca e Banca é uma banca já um pouco conhecida, mas que não tem tantas questões assim dependendo do assunto. Então, o que a gente faz? A gente utiliza questões de bancas variadas, porque o que importa é você resolver questões ligadas ao conteúdo, ao tema, para você mandar super bem, tudo bem? E você vai ter material em PDF, são centenas de questões comentadas no decorrer do curso, tá? Beleza? A gente ainda está visualizando aí para fazer um caderno de questões também, para ficar melhor ainda para vocês, certo? E olha só, nós vamos fazer uma promoção especial de valor, valor de lançamento. Eu nem ia colocar essa informação aqui, mas eu vou aproveitar e já vou passar também essa informação para vocês do valor de lançamento do curso preparatório. Gente, é o seguinte, ó, o curso ele custaria R$397, tá? Mas você não vai pagar isso, ok? Você vai pagar apenas R$247,00 ou 12 vezes de R$24,65. Olha só, promoção super especial de lançamento. Eu não sei até quando eu vou conseguir segurar esse valor. Então, você vai fazer o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, ou no card que vai aparecer aqui em algum lugar, vai ter um link, você vai clicar nesse link, vai ser redirecionada a página do curso e por lá você já vai conseguir fazer, visualizar as informações, as matérias, tem aulas demonstrativas também, né? Caso você queira visualizar e já vai conseguir fazer a sua matrícula, ok? Vai, tem um botão amarelo lá, você vai clicar nesse botão amarelo, vai ser redirecionado, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento. Feito isso, acesso imediato, acesso limitado, para começar a estudar já conosco aqui no Vencendo Concurso, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você vai fazer o seguinte, vai entrar em contato conosco por WhatsApp, tá aí o número, ó, 11-94783-8693, para que você possa sanar todas as suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório. Nós vamos atender você e vamos repassar todas as informações aí necessárias e pertinentes para que você comece a estudar o quanto antes, tá bom? Ora, vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, espero você dentro da plataforma Firmes e Fortes, já estudando para o concurso aí, Capep Saúde. Valeu gente, até mais! Tchau, tchau!